Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Rimas Flow HD VAI MURRER SÔ TEM DUAS OPCIЩÕão Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opcção Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Sabe que cê não atura, é Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho, Bolsominion, essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada, no society brotava de tens e meia Na verdade sim, mas agora eu vou gastar Pois que sou de rima, eu vou zoar Society mano, cê não resgorda, para com isso parceiro Comigo ali era só na quadra Que quadra é o caralho, nós pulava grade Porque os meninos de favela, essa é futebol arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant de calço, quando o assunto é basquete Kobe Bryant, mano, mas sabe que cê é boçal Pois na rima eu sou fofo, VS, hoje é kawaii Não sei se você entende, mano, cê é praçaço E em questão de rima, esse cara leva esculacho Mas tipo, isso é verdade Mas esse moleque se transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate, pra ver se você tem talento Mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS, hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano, pois cê perde a trilha E fica inseguro, pois não passa de perdida Odeio do cacau, mas sou escroto Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então, cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Nem essa de Majin Bu, cê marcou de besteira Sou eu, viu, Bu Magro, cinza e com olheira Duvido sempre andar, e agora Batu Ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, materaço e hoje eu queimo tudo Não sei se você pega, é garoto eu vim para vencer E hoje eu te foto, como o Ford é Nestlé Bisnaga, só você que pega, não treme Eu fazendo izaname, cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz Não fez o truque VS, veio e fez truque de mestre Mas sabe que na rima, hoje você não sucede Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro, eu te deixo igual Se você usa programa de mágica na Record de primeira tira Pois o seu truque de mestre no fundo é tudo mentira Eu não faço magia, a verdade é estática Sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Poste rima, meu mano, hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano, eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o russo, preto, tcharac Pois quem tá ensinando o truque é tudo mandrake Barulho, barulho E tem o sol na camisa, mas você é bobo Discordo da obra, te mato E cê percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo o free Posso até falar de sol Agora já pergunto que raios você faz aqui Cê vai perder Por isso você é um cabaço Não falo de sol, pois na batalha garanto Que eu domino o seu espaço Então, mano, cê vai percebendo Como sua anima é precária Você é tipo um bota-fogo na batalha Garanto que você é uma solitária Que raios faço aqui Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo o que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar, cê vai reparar Tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando, cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana, cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol na ser quadrado O sol pode na ser quadrado Tá ligado, eu entendo Mas cê vai percebendo, mano Como eu chego E agora eu já compreendo Até porque Cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nasce quadrado Te puxa Desde agora eu vou tirar Essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L Esse é o Mac L, pode par Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vim Pra te baforar Então, cê pode soltar O sol nasce quadrado Sabe que agora, cê perde a linha Não sou rei, não sou limitado Me chame de todo Sou-se uma rainha Eu até concordo Uma pena Aqui nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego infiltrado Tipo cavalo de Troia Acabando o cavalo de trouxa Cê não vai me derrubar Mas agora, cê já se obsteve Viu o conhecimento na base E garanto que agora, cê não me mantém Sabe que não tem essa de trégua Ou de armadilha no meu domínio Cava do dado, se olha os dentes Também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém botar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca, cê ameaça a piso nela Tô ligado, meu mano Mas eu já domino nesse assunto Cê fala de quebra-dente, meu mano Já que cê se apitar, eu quebro o gril junto Cê não vai entendendo Agora, mano, cê se fudeu E no conhecimento da base Provo que cê nunca quebrou Só não quebra os seus dentes Seu nariz, pô Cê tá mudando todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Pra ganhar insuflano Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui o vídeo Rapaziada Na catano ou faquinha de pão Não importa Referente o samurai Pois é cuzão Se trata em nada pra guerra Sou dono dessa terra Mas cê perde na era Porque eu cortei sua mão Não manuseia nada Muito menos a levada No meio do beat Não é repentista Não sabe de nada Essa parada Cê tá parado Tá estagnado Voltando no tempo Eu tô ensinando o seu passado Eu não sou seu antepassado Muito menos seu futuro Pois cê cai de pé Dudu cai de lado Não é maduro Eu aprendi fazendo parkour Mas quando se trata Eu não corro nem pulo Quando se trata de tu Pois bato de frente É diferente na sua mente Eu entro rápido Me adaptou Pois lá é muito quente Pois lá é tipo o inferno Mas o Dudu é tipo Um gigante de gel Eu tô acostumado com fio Então não importa Quanto quente Não me queima Minha pele é bem diferente Sou escamoso igual lagarto Então aqui é igual morro Sobe as pedras Igual lagartilha Se cê não morre É no sapato Então meu mano Falou de manteiga Ou de margarinha Ou de faca de pão Mas hoje você pode crer Mais uma coisa Eu venho te informar Uma manteiga Consegue ser mais cara Que seu CD É isso que eu tô Falou de inverno Cê toma strike É porque hoje eu tô no frio E eu faço o tridente Virar um ice É isso que eu tô Porque na rima Você não tem concentração Falou de samurai Mas na verdade Cê não pija Pode tentar contra ele Eu sou ninja Cê não vai ver Nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade Hoje é nua e boa Mas na verdade mano Você não é predileto Eu não tô nas ruas Eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo Por isso que a rima Cê não tá nem praticando Mas na verdade Eu tô rimando até de skate Eu tô na rua artista Fichando as paredes Mas na verdade mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes Eu sou um papo de gás Você tá de parceiro Que cê não tá nem Me interpretando Cê sabe que eu já proponho Me chame de José Ajuda os moleque Interpretando todos os cônios É isso que você não é todo dia Por isso que suas rimas Sempre é porcaria É isso que eu tô te falando Mano Falei de porcaria Você sempre cola de hipocrisia Eu falei que seu sangue é barato Por isso que ninguém paga Porque eu sempre me charia É isso que eu tô te falando Mano Pode crer Melhor você tentar Não retroceder É isso que eu tô te falando Eu faço sucesso Enquanto cê tenta Cê põe E acaba no retrocesso É mais barato que margarina Mas é eficaz Tipo feijó Mais de 3 mil cópia Tá bom ou quer mais Cadê o que eu tô? Não sei Enquanto nós é disco a laser Esse menor é Blu-ray Chegou a hora Nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor Abaixa a cabeça na briga Cê é ninja E agora Dudu, tio, filhos que escutam, mano Todos os homens redorbrilham Cê tá se obuscando Cê é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra pronto, te esperando Shuriken flaca Traz o que quiser Guerreiro é fortificado De armadura de pé Minha pele não protege Me rege no nada Enquanto cê me ataca Meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala Nada é mais forte que meu ódio Então pode vir armado Com dentes, tridentes Ice não importa, meu mano Esse é o segredo Mas um desses meninos Tão se achando fodão Eu sou o próprio inverno E ele é só um cubinho de gelo Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa É o mestrado mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula, bolusco o ingveja nos outros Oi, ly seusados Chega na revolta Mas agora mano joga o praga Judy, será que ele tirou a levada? Deve sendo o mesmo buraco que você caga Oi, ly sua Ir body não fica notada Como se não precisa esse ancho Vamo paraenee o seu não É para difícil mas não sempre De meu nosso serviço Vamos tá falando uma meta Mas faz tempo que eu queria Dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrever no querido diário, de novo eu tomei uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico, esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você não era meu amigo, a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando eu te pusei Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo, até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando eu gostar, eu escrevo isso, mas do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões O que é que é o que, que é o que, que que acha, que que quer, que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão wiki, se torna uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos O que é que é bom, tá, mas você não reparou Que resposta, de bosta, tudo tá com um bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, posso fazer isso, é muito sorte, tô voltando pro meu norte, quem é razão é ser otário Falo que essa mina fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, eu virei lá de fundiário Falo que essa mina tá criando de um terreno, mano, você é uma sequela Rapugiário, filho de seis alas, dono desse cara, sou príncipe da favela Falo que essa mina é velha, você não entende rap e corre na minhas artéria Você tá ligado, mano, que a minha me prospera, só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro, a diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida, sua mente tá no mínimo confundida Palma aí que ainda não acabei, tá querendo cortar pra ser e deu, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei, eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais o que eu sei sei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin, se nem pro ocai, então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha não fui eu, que se tem nome de amiguinho, o tal do rima é a próxima Como assim, você quer ver ter essa pra cima de mim, vem me zoar porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova de unir O que você quer ver se tem batalha não é só regresso O nacional é pra mim, o L é o detalhe, qualquer porra eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco, mano, você tem o zero pro prato Mesmo você sendo gay e não serve pra tini já, então vai ser vindicato lá, lá mentirato O que você fazia com o que fosse isso, mas tá tudo bem, você tá puto Aprende uma coisa, história é pra quem tem, então se você é um bosta não se compara ao Naruto Eu não compara ao Naruto, até porque isso não leva a nada Agora é a prova Turing, você não trouxe kunai Você só trouxe na bag sua decorada E se você pegar essa manga porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho, Itachi Se você quer ligar olho no olho, eu furo seu olho E você não vai tirar o kakashi Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke Ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Def, não te é Por isso que sua crime estampou, veio morta Ô, sei essa caralho, como isso? Meu nome agora não me espere Ele tá balançando, o Fuguru tá matando pra caralho E tá bafarando dois velhos Você não entende, porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, manga ou bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal RimaSolo HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários Top 5, Top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis, falou!